Bom dia, bom dia, salve, 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 salve gatinha, salve, salve rapaziada, bom dia, bom dia para todos Ótimo dia, só que tá piscando e tá gravando Tá piscando e tá gravando, bom dia, bom dia Quem fala aqui é Kleber, falamos de São Paulo, capital do estado Estamos dirigindo aqui a Zona Sul mais uma vez Vamos a Procton Lembrando que segunda-feira próxima estaremos em Interlagos do Track Quem quiser comparecer pode chegar lá Entrada é grátis, dá pra assistir lá da arquibancada Então conto com a presença de vocês todos lá Levaremos algumas coisinhas pra vender Camiseta, luvinhas, etc, etc Pode colar, vem que tem Agradecer a todos vocês aí que fazem seus comentários Vocês assistem meus vídeos, muito obrigado pela atenção Por seguirem aí a nossa rotina Os caras mexem na minha moto, né Não sei porquê, eu deixo a moto ali Os caras mexem na regulagem, mexem no espelhinho Vamos aqui pelo corredor Recolher os espelhinhos um pouquinho Salve, salve, bom dia, bom dia E vamos trocar uma ideia aqui, como sempre A respeito da dengue Tá tendo aí uma epidemia, vamos dizer assim Ai caralho O negócio tá sério Cada dia pior Corredor, corredor Então tá cada dia pior aí Esse negócio de idinho O bagulho tá louco Vamos cuidar aí Porque temos condições de evitar Em várias situações aí Da proliferação desse bicho Certo? Você que mora em casa aí Tem vazinhos Tampinhas, garrafas, etc Dá uma atenção especial aí no seu jardim Que não vai custar nada pra você E pode evitar muito transtorno aí Para as outras pessoas Só isso, só espero que o som esteja saindo bom Acessem meu site Lá tem uns camisetas mega-onga pra vender Por preço de regata Aniversário antes do dia Parabéns Tem um ótimo dia Muitas festas Alegria Salve, salve Tempinho esquisito Saiu sem dar seta de um lugar Vai sair de um outro Sem dar seta Fez uma, faz a segunda E outra coisa aí Estamos aí na semana santa, né? Uma semana aí de confraternização De alegria De festinha Ovos de Páscoa Então você aí que tem alguma desabéncia Aí com a sua família Seus amigos Essa é a hora aí De fazer uma confraternização Pedir desculpa Pedir desculpa E, né, meu Voltar aí A amizade Né? Que às vezes uma picuinha Deixa as pessoas distantes aí Por vários anos E é uma Sabe, uma merdinha Uma palavra mal Mal colocada Então, porra Vamos aproveitar aí Essa data E tentar fazer Essa conciliação aí Beleza, beleza Vamos sair para a direita Porque vamos De corredor norte e sul Dificuldades No trânsito olhando Cheio, maiquinho Calma aí, tio Cuidado Que você está com a gatinha Na garupa Cuidado Cuidado Salve, salve Salve, salve Salve, salve, rapaziada Obrigado pelo reconhecimento É muito boa Vamos montar a calma Mas vamos manter a calma Parece que é uma mina Cara, não, né? Será que é uma mina? Olha 보�a que é uma das minhas Não tem mais Não tem mais Não tem mais Que você está com a teoria Que você está com a teoria 1 minuto . 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 Era uma minha, parabéns, parabéns A minha numa tocada forte do caralho, tio É isso aí, é assim que nós gosta, é assim que nós quer Eu vi que era uma menina, tio É isso aí, eu vi que era uma menina A escadinha aqui também é emocionante, vai, fala sério Eu vi que era uma menina Avião, avião, você viu? Tô com uma velocidade do avião descendo, quase Agradecer a todos vocês aí que viram suas mensagens lá Todas as mensagens são lindas, podem ter certeza Tenho o maior carinho com o que vocês me escrevem lá Tá tudo guardado Nos dois e meios, tanto no do KLM A21 Full Tanto no KLM A21, o canal que ficou arrancado Na força E lembrando mais uma vez as pessoas que nos encontraram aí nesses Não estamos aqui pra disputar nada Meu negócio é andar forte, não tô tirando pauzinho com ninguém Né, rola, rola, lógico que rola Mas a intenção não é essa Então você aí que tem uma moto menor Não se empolga, vai Não vem apavorando, né, pra cima dos caras Que você pode sofrer um acidente aí Não é comigo nem nada Mas você pode bater no outro carro aí Tentando fazer penifécias, né Então não é legal você ficar se arriscando Só pra aparecer no vídeo Pra tentar dar pau em nós aí Qualquer motofilmador que você trompe por aí Eu acho que é geral isso aí Os caras ficam loucão, brother Falou, meu brother Tempo cada vez mais fechando Fechando, fechando, fechando Mas é isso aí Vamos que vamos Vamos Correndo da chuva Correndo da chuva Correndo da chuva Correndo da chuva O bagulho chega atrás dos outros tipo incendiando Bora tiozão Onde é que ele não anda na direita né vai Garoa 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 as fotos do Spirigations Obrigado obrigado Simbora tiozão Ele nem olha no retrovisor Não custa nada Caralho um pouquinho para a direita né tio Aí meu brother obrigado E aí firmeza total moleque Dançando na chuva não fugindo da chuva Caralho 15 minutos tá bom né tio Asfalto úmido asfalto úmido Spirigations Simbora 15 minutos Simbora 15 minutos tá bom né E aí 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 26 da noite 26 da noite Esse rolé é muito louco Fala sério E eu vim aqui só pra filmar Pra vocês, é nóis Vixe, fecharam a entradinha aqui Salve meu brother Aí sim, hein meu brother Então é isso aí, obrigado, obrigado, obrigado Até o próximo vídeo que será na volta É nóis, obrigado a todos aí pela audiência E por assistirem meus vídeos Acompanhando minha rotina nessa novela diária É nóis E aí E aí